Universo das Telas, analisando filmes e séries. Aguardo vocês! Sim, Zack Snyder para mim é um ótimo diretor, na DC e fora dela. Sempre escolhendo roteiros consideravelmente complicados, sem temer até se inundar em CGI e câmera lens. Mas, infelizmente, parece que o processo de padrão da Marvel, sempre com aquele ar cômico, com aquele jeito mais adocicado, e pode até se dizer com um clima de festinha de criança, parece que fez com que muitos começassem simplesmente a porretear o trabalho dele, exatamente dentro da DC. E fora da DC, eles dão consideráveis elogios. Era 2009, quando o ótimo Zack Snyder botou o pé na DC. Filme Watchmen, feito a princípio por personagens de história em quadrinho, lá de terceiro escalão, muito pouco conhecidos. Mas, vivendo em um roteiro consideravelmente complicado, não só tendo uma conspiração, bem como os heróis vivendo um problema social complicadíssimo. Em um mundo consideravelmente utópico, Estados Unidos ganha a Guerra do Vietnã, graças a um grupo de super-heróis destemidos, e depois resolve baní-los, proibindo a existência dos mesmos. Zack Snyder ali provou, sim, ser um ótimo diretor. Mesmo em um roteiro um tanto mediano e com personagens praticamente desconhecidos, faz um ótimo trabalho. Depois, 2013, veio o filme O Homem de Aço. Depois que a DC tentou, em 2006, fazer Superman O Retorno, dando aquele gostinho cinema com pipoca, mas que o filme não cai nem um pouco bem, agora eles apelam aí para o realismo, a pegada e a violência de Zack Snyder. Super-Homem é totalmente refeito. Óbvio que logo começou a malhação. Se estranhando aqui, se estranhando ali, frases ao estilo Zack Snyder, ele vai de confuso a violento. Às vezes Zack Snyder perde o rumo do enredo. Às vezes Zack Snyder abusa dos efeitos especiais. Quanta farofada. Todo momento que tem efeito especial, Zack Snyder, na minha opinião, está para lá de bem. E seria bom eles colocarem que momento ele fica confuso, que momento ele explode. Parece que alguns críticos aí viram até psicólogo, né? Começa a falar até da natureza dele, ao invés de ver o que está na tela. Sim, é um cara de realismo, passa aspereza, firmeza e na hora da violência ele não dá a chamada porrada fofa. Para o pessoal de sentimento mais adocicado, isso deve, claro, aflorar um pocado. Mas Homem de Aço passa por um problema. Zack Snyder acabou sendo envolvido aí pela própria cronologia, posso dizer, de organização da DC. Homem de Aço precisaria de dois filmes. Um para desenvolver legal o personagem e o outro para fazer o quebra-pau aí com o seu grande arco inimigo Zó. Mas infelizmente tudo isso ocorre no mesmo filme. E fica um pouquinho difícil da gente ver o super-homem confuso, atrapalhado, sem saber como lidar com seus poderes e daqui a pouco vira o super-fodão, o super-segurança. Mas isso, repito, não é uma culpa de Zack Snyder. E Homem de Aço não deixa de ser sim, para mim, um ótimo filme. Pouco depois, veio Batman vs. Super-Homem. Outro filme consideravelmente malhado, desagradado, o pessoal falando uma bobagem em cima da outra. Zack Snyder mostra de novo ser um ótimo diretor. Ben Affleck assume o Batman, que é claro que pega muito de saudosismo nostálgico daqueles que conheceram a trilogia do Nolan, que é um diretor, posso dizer, mais elegante e tranquilo. Ou seja, ele não fere os olhos. Já esse aqui de Ben Affleck é um Batman brucutu, mal-humorado, que demonstra mesmo ter seus desequilíbrios. Super-Homem retorna, com certo ar aí de desconfiança. E é claro, não existe porrada fofa. Para mim, é um ótimo filme. Nada como ver um filme de super-herói levado mais a sério. De novo, a cronologia pode atrapalhar um pouco. Batman de Ben Affleck merecia um filme para ele se desenvolver, o que infelizmente acabou não acontecendo. Mas, tanto falaram, tanto falaram e tanto reclamaram, que eu não sei se a DC acabou prestando atenção. Vem o outro grande projeto, Liga da Justiça. Aqui, infelizmente, ocorreu um problema, que quando ele vem, é para atrapalhar, não somente os custos. Zack Snyder faz parte do projeto. E Joss Whedon, que para mim tudo indica que é o próximo diretor que a DC vai passar os seus filmes, que é o contrário da Marvel, que tem equipe lá do Kevin Feiger. Aqui, a DC passa projetos para um diretor fazer três até quatro filmes. Joss Whedon fez o primeiro e o segundo Vingador. Sem dúvida, é um ótimo diretor. Ele consegue ser mais divertido e até mais macio, sem perder uma pegada interessante. Mas, colocar ele fazendo um filme que já iniciou com Zack Snyder, para mim foi um grande erro. Liga da Justiça é um filme que não consegue se impor. Apesar de ter tudo para ter sido aquele grande kabum, aquela explosão. Mas, acaba sendo um filme mediano. Muito bom de se assistir, mas mediano. Guarda-se tudo para o Super-Homem ser o super espetacular. Mesmo assim, ele fica disputando piadinhas junto com o The Flash. Esse gosto, cinema com pipoca, poderia ficar para o próximo filme de Joss Whedon. Não deveria ter caído no filme da League. Podemos ver que Super-Homem e Batman tiveram apenas aí um filme. E olha que o Batman teve que dividir o seu espaço aí com o Super-Homem. The Flash e Ciborgue podiam muito bem ter feito um filme juntos. Sem falar, Mulher Maravilha podia ter feito um segundo filme acompanhada do Aquaman. Porque os dois já haviam enfrentado aí o Lobo da Estepe. Ia ter dado um esplêndido filme. Sim, a cronologia infelizmente da DC não foi das mais caprichadas. Reclamações se escuta. E algumas até exageradas. Que o Zack Snyder gosta muito de abusar dos efeitos especiais. Como se a Marvel não abusasse dos efeitos especiais. Tanto, pessoal, que eu acredito aí que 90% do filme dos Vingadores 3 é tudo feito dentro de estúdio. Há uma cena em Krypton em que aparece uma gigantesca ave lá no país, lá no planeta, quero dizer, do Super-Homem. Agora, aquele guaxininho que aparece em Guardiões da Galáxia, todo mundo aceita bem. E no Batman vs. Super-Homem? Ele estava naquele quebra-pau danado. Daqui a pouco, eles descobrem que as suas mães têm o mesmo nome e ficam amigos. Olha, gente, eu também achei um pouco de exagero. Mas toma lá da cá, vemos isso acontecer. Em um instante, parece que as brigas terminam e iniciam uma grande amizade. E ter essa conotação maternal, eu digo que eu nunca havia conhecido. Não precisamos ir muito longe, né? Capitão América, soldado invernal, faz a mesma coisa. Os dois estão se matando direto, daqui a pouco param de brigar, ficam amigos e um acaba até salvando a vida do outro. Mas é claro que quando aparece isso lá na Marvel, ah, isso é coisa de cinema com pipoca. Isso é coisa pra quem não entende os quadrinhos, ficou muito legal. Quando é com a DC, não me pergunta por que exatamente com os filmes do Zack Snyder, é todo esse ranço negativo. Como se o Zack Snyder, apesar de ser um diretor realista, também não colocasse um pouco aí de cinema com pipoca e até herança lá dos quadrinhos. Enfiaram na cabeça que Zack Snyder não pertence ao mundo dos quadrinhos. Que tremenda arrogância. Pra mim fica um pouco mais claro ainda esse desgosto pessoal e até esse exagero, esse fanatismo pelo cinema com pipoca, com um gostinho aí de festa de criança. Porque quando apareceu o filme da Mulher Maravilha, que na minha opinião é mediano, e pende mais pro lado das piadas e da descontração, todo mundo disse que o universo da DC estava sendo salvo. Surgiu umas fotos agora do futuro filme do Aquaman, em que... Caramba, as fotos são coloridas e bonitas, e todo mundo dizendo, agora a DC está salva. A DC, gente, não passa por nenhum apocalipse. Passa na cabeça de vocês, que parecem que estão muito acostumados com aquele padrão Marvel. Dos 20 filmes da Marvel, eu acho que uns 14, 15 são de medianos pra inferior. Não se deixem levar por todo este olho grande. Vão vocês mesmos assistir os filmes do Zack Snyder, de cabeça aberta, deixando de lado, quem sabe, aí, o lado adocicado, né, e mais língua de sogra, né, que pra muitos parece fazer tanta falta. Zack Snyder é um ótimo diretor sim, dentro e fora da DC. Tchau, 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 tchau.